Seja muito bem-vindo ao Conto Conexão Market Trabalhos Online, seja muito bem-vindo, eu sou Raimundo Holler, peço a você desde já, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui organizando mais um tutorial, ao mesmo tempo que eu estou nessa câmara, eu estou aqui também no vídeo, organizando aqui mais um tutorial, aqui na tela do computador, e simultaneamente eu quero que você acompanhe comigo, essa dica, deixa eu só... Deixa eu só dar um ok aqui, dar um ok aqui na gravação aqui do... Dar um ok aí, desde já eu peço, desculpa, porque eu vou ficar olhando aqui para a tela do computador, mas aí o importante é você ficar acompanhando o que eu vou colocar aqui, com relação aqui a mais essa dica. Deixa eu só ver aqui se eu... Se eu encontro aqui um... O direcionamento aqui, eu quero... Quero aqui também um... Que o E2 aqui... Deixa eu só ver aqui... Deixa eu só ver aqui... Algum comentário aqui no... Algum comentário aqui no vídeo aqui... No vídeo... Não só no vídeo, mas... Nos vídeos, né... Aqui na minha página aqui, deixa eu ver se eu... Se eu tenho aqui algum comentário aqui na... Página do Conexão... Do Conto aqui... Vamos ver aqui, vamos ver... O início... É... O canal... O próximo vídeo... É... disso aí eu disse eu ver aqui como é que ficou aqui como é que ficou aqui os últimos os últimos vídeo aqui ela é aqui dá pausa aqui deixa eu ver aqui não tem nenhum comentário aqui não é só tudo só ave suave na návia eu vou eu vou eu vou abrir logo aqui o que eu quero esperando deixou deixou dar o que é muito calmo nessa hora ou muita hora nessa calma já já você vai entender a colocação que eu vou fazer de uma certa forma você não vai ver mas eu vou deixar na descrição né vou deixar na descrição do vídeo vou deixar um uma eu vou deixar o link pra essa pra essa esse poste né pra esse poste aqui no aqui é um aqui é rápido eu tô aqui quando a gente quer uma coisa tem quem contar uma coisa na íntegra aí fica botando boneco olha eu acabei botando pra abrir aqui em pdf não é pra abrir em pdf não cabeça mas já foi né eu queria abrir aqui só eu queria abrir aqui só em jpeg então seja muito bem vindo não é só dar um uma aqui deixa eu ver seu seu melhor aqui a iluminação seja muito bem vindo ao conto conexão mais trabalho online e eu abri aqui ó eu abri aqui ó eu abri aqui ó eu eu abri aqui a dica, deixa eu fechar aqui o PDF aqui, então eu abri aqui o JPEG, você que está aqui na tela do computador aqui, você está vendo, mas você que está aqui na outra câmera, você não está vendo, mas a intenção é colocar aqui para despertar também essa curiosidade, eu estou com esse grupo aqui no WhatsApp, eu estou com esse grupo aqui no WhatsApp, deixa eu, deixa eu pegar aqui o, deixa eu pegar aqui a anotação aqui, a anotação aqui, pois é, eu estou com a, com esse, aí está aqui, encontrei aqui, ó, ó, eu vou ler aqui na íntegra, né, para você compreender bem direitinho, agora é a hora, né, de ajudar e ganhar dinheiro, eu sou Raimundo, o caso sou eu, né, sou Raimundo, olha, seu indicador, bom, gentileza gera gentileza, não é mesmo, entre no nosso grupo de ajuda multa, multa, invista apenas R$10,00 e ganha R$4.000,00, parece brincadeira, é, todos os participantes, é, com muito trabalho e dedicação recebem, quer saber mais? Entra no link abaixo e tire todas as suas dúvidas, te aguardo lá, para junto chegarmos aos 4.000, observação ao entrar, informe que foram convidados pelo Raimundo, ou seja, né, por mim, que vos falo, né, e você aqui que me assiste, vai ser perguntado, aí tem o link, né, do, do, do grupo do WhatsApp, tem algumas hashtags, aqui, é, rinda, dinheiro, é, uma série de coisas, então assim, o, 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 o ponto, o ponto alto desse, desse, desse tutorial aqui, é justamente essa, isso, isso aqui que eu tô passando aqui para você, entende, eu vou, eu vou, eu vou pegar aqui, ó, eu vou copiar aqui, já deixar no ponto para mim colocar no vídeo, e eu vou abrir aqui um, eu vou abrir aqui um, né, um documento aqui para mim editar, para mim editar, então assim, eu não vou demorar muito com relação a isso aqui, aqui, é, isso aqui é uma, 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 uma dica muito boa, né, para quem quer começar, às vezes a pessoa quer começar um negócio, quer começar um negócio, até mesmo trabalho online, quando eu, quando eu comecei, eu não, eu não tive essa oportunidade, então aqui é uma oportunidade de você, de você começar, ou seja, você investe apenas 10 reais, 10 reais, e aí você vai ter, essa, né, de acordo com o seu, com o seu empenho, com o seu trabalho, você vai, é, lucrar aí, tá lucrando aí, 4 mil reais, entende, eu vou, eu vou aumentar aqui, ó, eu vou aumentar aqui a fonte, vou botar aqui, ó, vou botar aqui, uma fonte aqui, bem legal, para você que está aqui, no, no, na tela do computador, tem de você não perder nada, ó, tá aí, ó, você não perder nada, agora é a hora de ajudar e ganhar dinheiro, sou Raimundo, não é, no caso sou eu, vou até acrescentar aqui, quando eu sou conhecido, Raimundo Oliver, seu indicador, gentileza, gera gentileza, não é mesmo, o mesmo aí, está de propósito, dessa forma, só para chamar a atenção, entre no nosso grupo de, de ajuda mútua, é, invista apenas 10 reais e ganhe 4 mil, parece brincadeira, né, só que não, todos os participantes, com muito trabalho, é, e dedicação, recebe, quer saber mais, entre no link abaixo, e tire todas as suas dúvidas, te aguardo lá, para, junto chegarmos aos, as 4 mil pilas, entende, observação ao entrar, informe que foram indicados pelo Raimundo, vai ser perguntado, que no caso sou eu, né, Oliver, o Oliver, Raimundo Oliver, entende, eu vou deixar aqui, então assim, a minha, a minha dica é dar agora, né, no conto, é, conexão, mas trabalhos online, eu, eu venho, ao longo dessa, aí teve algumas alterações, eu vou salvar, ao longo da minha, da minha, da minha, caminhada, dentro dessa, desse trabalho, mercado de trabalho online, eu tenho, atualizar aqui, por tamanho, né, eu tenho, é, eu tenho motivado as pessoas a apresentarem os seus trabalhos, inclusive eu tenho até um grupo também no WhatsApp, sabe que, é, tem mais de, de cento e tantos membros, e, eles divulgam várias coisas, eu deixo livre, entende, eu divulgo, as, as minhas coisas, trabalhos online, e eles divulgam as coisas deles, aí, nas áreas que eles atuam, tem, tem uma série de coisas, especial que, divulga roupa, especial que divulga M&M, é, especial que divulga, é, aluguel, entende, ou seja, são várias coisas, então, esse, isso aqui é mais um, é mais uma vantagem, mais um projeto, aí eu, 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 eu fiz aqui uma, 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 eu fiz aqui um JPEG, um JPEG aqui do, entende, um JPEG aqui do, 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 do grupo, né, para, você entender, entende, eu fiz aqui um JPEG, eu posso até deixar o link, para você, com relação a esse, esse JPEG, se, se você está aqui no, matéria do computador, é, você vê aí, é, quem entrou agora, né, faz a doação de 10 reais, aí entra na cor vermelha, na cor vermelha, são outras pessoas, o grafo gira, e, 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 e é dividido, quem estava no vermelho, vai para o azul, quem estava no azul, vai para o branco, e quem estava no branco, vai para o verde, quem estava, quem está no azul, deve trazer duas pessoas, ou seja, o seu trabalho aqui, vai ser, trazer duas pessoas, quando tiver, oito pessoas, novamente o grafo gira, até a segunda fase, na segunda fase, olha aí, presta atenção aqui, na segunda fase, é, você não indica mais ninguém, na segunda fase, na primeira fase, você indica duas pessoas, na segunda fase, você não indica mais ninguém, só auxilia a primeira fase, a trazer seus indicados, ou seja, as duas pessoas, o mesmo processo acontece na segunda fase, quando estiver saindo do verde, para a terceira fase, você recebe, 60 reais, esses 60 reais, já dá para suprir, aquele 10 reais, que você investiu, no começo, e na terceira fase, ou seja, você vai até a terceira fase, na terceira fase, passando pelo mesmo processo, da segunda, quando estiver no verde, da terceira fase, você vai receber, oito vezes, de 15 reais, e aí, é só partir para o abraço, com 4 mil na sua mão, entende, eu estou colocando aqui, do jeito que está aqui, aí, eu tenho, eu tenho um gráfico, aqui, deixa eu, deixa eu ver, se eu, se eu mostro aqui, para você, independente, eu vou até lhe mostrar, entende, aí, tem um gráfico aqui, do vermelho, o azul, o branco, e o verde, entende, eu coloquei, nesse sentido aqui, oito pessoas no vermelho, daqui, vai para cá, o azul, do azul vai para o branco, do branco vai para o, o verde, e é só partir para o abraço, eu vou deixar aqui, um pedacinho nessa tela, mesmo que você não leia, da forma que está aqui, eu vou mandar uma cópia, para você, você pode baixar, e pode dar uma olhada, eu tenho em pdf, eu vou mandar em pdf, para você, você abre, aí, você dá uma olhada, entende, precisa nem se preocupar, com a leitura, com a leitura do texto todo, entende, eu mando para você, você vai dar uma olhada, e aí, vou deixar o link do, do grupo, para você entrar, então aí, é mais essa sacada, entende, para você entrar, nesse grupo, e aí, começar o seu, o seu trabalho, às vezes a pessoa, pergunta, aí, como é que eu faço para mim entrar, para mim começar, a empreender, começar uma renda, um desenho da internet, um trabalho online, então, está aí, eu estou te dando aqui, uma oportunidade, de você começar, um trabalho dentro da internet, começar a ir, praticamente do nada, praticamente do zero, ou quase do zero, não é uma renda, um investimento de 10 reais, referente a você, o que é isso, né, deixa eu, então assim, eu agradeço, sou o Ramundo Oliver, agradeço a você, entende, eu vou encerrar, aqui, nesse tutorial, agradeço a você, desde já, eu peço a você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, desejo a você, tudo bom, sucesso, forte abraço, e aí,